E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Death's Gambit, mais um episódio dessa série sensacional, um joguinho de aventura 2D, com elementos de RPG. Ele é um Solvânia, ele é fortemente inspirado no Dark Souls, e a gente já teve uma alucinação. E vamos indo, a gente vai seguir para esse corredor, que eu acho que a gente está na... Na verdade eu achava que era a última área, por conta do Diário Imortal, está faltando aqui mais um nome, mas a gente descobriu que não é. Está absolutamente forte, a gente está naquele corredor que cobre praticamente todas as áreas do jogo, e a gente está na área onde ficam as pessoas que a gente salvou e os nossos amigos também. Os que deveriam ser nossos amigos. E aí a gente vai subindo. Muito bem. Acho que a gente nem chegou perto de onde tem que ir. Não, a gente está perto, é bem aqui, olha. Subiu essa escadinha, e está ali o elevador. Esse elevador não funcionava antes. Eu tinha que ter esse brasão da Gaia, para adquirir o brasão de Gaia. A gente tem que comprar o brasão de Gaia. Não queria suspeitar disso, hein. Bom, o que a gente fez? A gente farmou 1.100 alminhas, para comprar aqui o brasão de Gaia. Agora a gente vai conseguir usar o elevador necessário para ir para a próxima área. Aí, usamos o brasão. Muito bem. A música já dá mais ou menos uma noção do que a gente vai encontrar, né. Se eu não me engano, nessa área, todos os inimigos são equivalentes à terra. Para variar, o Vrael veio insultar a gente, né. Ele mesmo não dá conta de nossa, tamanho disso. Desculpa, desculpa. Isso aqui lembra muito, lembra um pouco, na verdade, aquele inimigo que a gente encontrou lá naquela parte digital. Mas vocês viram o tamanho dele, a dificuldade de derrubá-lo, né. Isso aqui será que é um inimigo? Olha lá, o Rei Coruja. O que é que é que é? O que é que é um laser? Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah. 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 Ah! Ah! Arrgh! Arrgh! 23 24 34 43 44 46 i Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pegamos aí o primeiro tomo. Não sei se a gente está pegando fogo. Não sei se a gente está pegando fogo. Não sei se a gente está pegando fogo. Imagina o chefe disso. Não custa nada salvar. Vamos ver o que mais tem pela frente. Tem ali uns lasers diferentes. Não sei se a gente está pegando fogo. Não sei se a gente está pegando fogo. Não sei se a gente está pegando fogo. Beleza. A gente passou a primeira parte numa boa. Não sei se a gente está pegando fogo. 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 Aparentemente tudo certo Por enquanto tudo certo Tentar Começou de novo a tomar dano, sem parar Vamos, vamos, vamos Não aguento mais fazer essa parte, vocês não tem noção Quantas vezes eu já fiz Conseguimos abrir essa porta, maldita Tem um save, né? Não, não tem um save? Ah, que bom Bom, a porta já abriu E até agora tudo isso foi mais fácil Foi mais fácil, gente Vocês não tem noção Eu botei mais e mais pontos de força Pra gente dar uma pancada bem doida nesse chefe Essa área foi bastante desafiadora Principalmente as escadas, né? Teve algum update, você toma dano E você não consegue subir a escada Você não consegue, ele meio que trava Eu já tive que reiniciar o jogo duas vezes Sinceramente A sua existência é infinitesimal Dentro da vastidade do nosso universo Bem legal esse chefe Bem legal Os poderes Amuvaram, mago O que tem essas? O que tem essas? Um, eu vou fazer um último Um, eu vou fazer um grande Um, eu vou fazer um grande Um... Um, eu vou fazer um grande Dois Três Mate Um, eu vou fazer das massas Um, eu vou fazer um grande Um, eu vou fazer um grande Muito bem. Muito bem. O costal tem meu homem. Pronto, você vai fugir e ninguém vai se lembrar. Ah, chegamos na segunda fase dele Segura as pontas, segura as pontas A música parou de tocar, de novo A batalha eu acho que é ruim Tomamos, mas não tem problema Tem que desfiar pelo menos de dois Esse é meu domínio Fica sem som Muitas estrelas, ultimamente subsumidas pela escuridão E você não será diferente Muito bem, falta um pouquinho É hora de colocar um endo nesse barco Descer Agora sobe Sobe, sobe Muito bem Estamos indo bem Tem bastante Não estamos indo mais bem Pulou, pulou 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 Pulou, falta tão pouco Que eu já estou super feliz Nossa Derrotamos esse menino Eu também não sei Para te abençoar Uma força além da tua Quanto mais Quanto mais você... Vá, então Derrotamos o Almuvaro Agora a gente tem as três pedras Sei lá, os três selos Para abrir aquela porta E ir para a última área Nossa, foi muito comprida Muito comprida Foi muito difícil Tudo, tudo nessa área é difícil Os inimigos A escada A escada É o adversário mais cruel De todos O Almuvaro 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 Que nome estranho Mas... Ele... Ele parece muito difícil A princípio Mas... Tem umas maneiras... Tranquila Tem uma maneira tranquila De derrotar ele Principalmente na segunda fase O golpe dele mais complicado É quando ele disfere Seis pancadas de uma vez E você não tem Estamina suficiente Para segurar tudo Então você tem que subir A parte mais alta E aí você desce Enquanto ele Disfere dois golpes Ou três golpes E aí o resto Você segura no escudo Depois o restante É tranquilo Vai batendo aos pouquinhos A gente tem uma skill aí Que dá um bônus Quando você pula Você acerta um combo E aí ele te dá um bônus Com... Mas não sei quantos porcento No próximo golpe A ele Então... A gente comeu O HP dele Bem rápido até Então é isso pessoal A gente vai encerrando Por aqui Foi bastante difícil Quase chorei Mas... Fica assim Deixa seu like Se gostou Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Na nossa playlist aí A gente tá fazendo Deaths Gamut completo Realmente o último episódio E o próximo vídeo Deixa um comentário pra gente Fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade